Música Salve, salve galera, aqui continua o meu canal, aqui é o Cobra Games Brasil Tô trazendo mais um vídeo pra vocês de Inazuma Level Go Strike 2013 Isso mesmo, vamos continuar nossa terceira temporada do duelo dos inscritos Só lembrando aquele Ultra Mega Power Blaster inscrito Super Mega Power Blaster Já vem com aquele like no começo do vídeo pra fortalecer Se não é inscrito, se inscreve, se é inscrito, compartilha aquele gostei Que se a nossa página não vai se inscrever no canal e vamos que vamos galera Peço a ajuda de vocês aí galera, sobre o que? Galera, se você não é inscrito, clica aí no botão de inscrição e se inscreve Não custa nada, é grátis galera, é só clicar aí pra seguir o canal Se você já é inscrito, não custa nada também, vocês que assistem o vídeo aí, dá um like galera Poxa, a gente todos, pelo menos a cada dois que assistem o vídeo, um dá o like galera Já vai ajudar muito aí, a maioria que assiste o vídeo não dá like, não dá dislike Até o dislike de vocês aí ajuda, entendeu? Porque se eu ver que tem dislike é porque eu preciso melhorar em algum ponto galera Então poxa, se pelo menos metade de vocês que assistem os vídeos dá o like Eu já vou agradecer bastante velho E vocês também aí galera, vocês podem ajudar o canal como? Compartilhando o vídeo, pega o link do vídeo, cola aí no seu grupo do WhatsApp Cola aí no seu, sua página do Face, lá no Instagram, lá no Twitch, aonde vocês quiserem E também pede pros amigos se inscreverem aí, se cada um de vocês, pedir pra um amigo de vocês Entrar no canal e dar uma força, galera, vocês ajudam bastante nessa época de crise do YouTube O YouTube tá querendo acabar com todos os canais de game, tá complicado velho E já falei demais, então já vamos aqui para o sexto jogo Dessa oitava de final da terceira temporada do Duelo de Inscrito E hoje eu vou jogar com o time do Inscrito, Tio Atsuya E o nome desse time aqui é Máximo Tornado E ele vem com o Rokokonugo Na defesa ele vem com o Afrodite, Teres, Domo e também Endokeno No meio de campo ele vem com o Coyote, ele vem com o Shadow e o Sen E no ataque ele tem Goenge, ele tem Arata e o Flurry galera Então esse aqui é o Máximo Tornado do Tio Atsuya E ele vai jogar contra o time do Inscrito Aliança Z E o nome desse time aqui é Aliança Final E ele tem Nero no gol, ele tem Tobitaka, ele tem Valdemontai na defesa e Kabayama E no meio de campo ele vem Edgar, Fubuki, Afrodite e Burnie E mais na frente ele tem o Fidel, Goenge e o Gazelle galera Então esse é o time do Inscrito Aliança Z E o nome desse time aqui é Aliança Final E sem mais delongas já vamos direto para o jogo Boa sorte para os dois times, espero que seja mais um jogaço Tá sendo um jogo melhor que o outro né galera Vocês estão deixando aí os comentários que vocês estão gostando bastante Então deixem bastante compartilhamento galera, bastante like aí para ajudar E bastante comentário também Só lembrando que falta apenas dois jogos para a gente começar as quartas de finais E quando a gente começar as quartas de finais eu vou abrir galera Ixi, os uniformes estão bem parecidos velho Nossa, vai ser um show de vermelhão aqui velho Então a gente vai ter que prestar bastante atenção Então como eu estava falando, quando começar as quartas de finais Eu vou abrir um vídeo galera, abrindo inscrições para a quarta temporada Beleza, então fiquem aí ligados no canal Mano, tá tudo vermelho, um vermelho mais escuro que o outro velho Mas beleza, vamos tentar aqui, vamos tentar aqui enxergar as coisas velho E eu já vou tentar partir para o ataque com o... Coyote velho, vamos Coyote, vamos invadir o meio de campo Ô tiro E o Nero já vem com... Muro do tempo Chegou Ele não segura E a gente já começa a abrir o placar Um para a máxima torneio do Tio Atsuia Zero para a aliança final do Aliança Z velho Vamos Flary, boa Já roubamos a bola aqui do Gazel velho Já vamos tocar aqui pro Arata velho Já vamos partir pro ataque mano Já vamos partir pro ataque pro Arata Eita, deu ruim, o Kubuco tá chegando Gangue Nier E o Valtemontanha já usa o seu... Terremoto E diminui a potência do chute velho O chute vai chegar fraco pro Nero Que já usa o seu Muro do Tempo E é... Defender E o Nero defende o chute com a ajuda do Valtemontanha E eu vou tocar a bola aqui Mas o Fubuki tá esperto E já usa o seu Snow Angel E rouba a bola E já tenta armar o contra-ataque Para o time do Aliança final E já toca a bola E vem pro ataque com o Gazel Mas eu vou tentar falar ele com o Teres E o Teres vai chegar Não vai chegar Vai chegar Vai chegar Vai chegar E não chegou E eu vou dar um carrinho velho Na cara do Rococó O Gazel vem com seu impacto glacial E o jogo já começa emocionante O Rococó vamos usar a mão das almas Vamos usar a mão das almas Versus impacto glacial Hando E é gol E o Rococó não segura o chute do Gazel Um para a aliança final do Aliança Z Um para o máximo torneio do Tio Atsuya Aos seis do primeiro tempo galera Uau Velho Eu vou tentar tocar a bola pro Goenji E o Goenji já perde a bola pra Fudica E já toca a bola pro Bern E eu vou dar carrinho Não consegui E ele toca a bola lá na frente Caramba Quem vai pegar não? Vamos domo E o domo tá lá O xerifão da zaga velho Xerifão da zaga pra roubar essa bola velho Boa domo E eu vou tocar a bola Tocar a bola lá De novo Tentei tocar pra ele Não consegui Eu vou dar no meio velho Na verdade pra mim não tá confundindo E deu ruim velho Rupi Ixi velho Agora deu ruim Rupitura do caos velho Rupitura do caos Vamos Rococó Eu confio em você Rococó Rupitura do caos Versus mão das almas Quem vai se dar melhor? Hando E defendeu Não acredito que o Rococó defendeu velho E o Rococó surpreendeu agora velho Me surpreendeu Na boa De novo mano Perdi a bola pra ele duas vezes Galera deixa eles comentar se tá confundindo os uniformes Eu não percebi que os dois estavam com o uniforme vermelho Se não eu tinha trocado galera Pra mim aqui tá de boa Tô conseguindo diferenciar os jogadores tranquilos velho Então Ai velho Vamos Teres Ai Teres Vai Doma Ih no meio dos dois velho Furacão de fogo E eu vou usar aqui no level 2 Gotohando Axis Mão Fantasma X E a gente defende o chute do Goende E eu vou tocar pro Endokeno mano Vou pro Endokeno Vamos Endokeno E a gente vai Canhão Divino Vamos de Canhão Divino com força total velho Nossa Canhão Divino mano Canhão Divino versus Muro do Tempo Mano defendeu velho Como que o Nero defendeu Nossa Canhão Divino mano É uma das técnicas mais fortes do jogo mano Caramba Joe Ah não foi nem falta mano Caramba velho Essa me surpreendeu Galera Clica aí no cardzinho aí velho Na parte de cima do vídeo Na parte direita do vídeo aí Galera vocês vão encontrar lá Vocês vão encontrar link pra o Calma aí Calma aí Não vai mais contra-ataque velho Vou chutar Dark Tornado Furacão Escuro Furacão Escuro versus Muro do Tempo Quem vai se dar melhor Deixa aí nos comentários E Gol O Nero não segura O nosso Furacão O nosso Dark Tornado Furacão Escuro velho Dois Para máximo Tornado Do Tio Atsuia Ou Para a Aliança Final Do Aliança Z Aos 14 do primeiro tempo velho Então clica no cardzinho Na parte No canto superior direito Na parte direita de cima Galera do vídeo aí Vocês vão encontrar o link Para as playlists do canal E também dá uma olhadinha aí Na descrição do vídeo Galera Vocês vão encontrar Bastante links aí Pra baixar o emulador Ih eu tô sem TP velho Só tem a mão contada Vocês vão encontrar o link Pra baixar o emulador Pra baixar o jogo Vocês vão encontrar o link Dos parceiros do canal aí E vamos lá velho E é gol E é toma lá Da K Empata 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 Dois para a Aliança Final Do Aliança Z Dois para máximo Tornado Do Tio Atsuia Aos 15 do primeiro tempo 2 a 2 Eu vou partir pro ataque Com o Goenji Vamos Goenji Vamos Goenji Vamos Goenji Vamos Goenji Vou ter que chutar velho Ai caramba mano Eu vacilei Eu tava esperando Uma jogada combinada ali velho Mas eu lembrei mano Que o Eita Vamos toca bola Faz a bola rolar Faz a bola rolar velho Vamos Sem Vamos Sem Ai 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 Boa Sabe que a gente tem um Endoqueno aqui velho Boa Vamos Dom Vamos Dom Vamos Dom Vamos velho Vamos que o seu chute é forte Ah Está de Brinquedo velho Eu confundi galera Eu pensei que eu tinha Que eu tinha o Fubuki no meu time velho Que eu segurei um pouco Com Com o Goenji velho Ai deu ruim Deu ruim Alguém Alguém com o TP Para segurar ele velho Agora vai dar muito ruim Para mim Na cara do rococó velho Fogo máximo Opa Agora eu tenho o TP Fogo máximo Veste mão das almas velho Vamos tentar segurar Esse chute do Goenji velho E o rococó segura novamente velho Boa Agora Opa Boa Consegui Toca Toca Eita Olha a falta Toca pro Sem Não Toca aqui Boa 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 Vamos partir pro ataque Sem E agora eu aprendi o nome do ataque dele hein galera E agora eu aprendi Trovão do céu Boa Trovão do céu velho É a A dublagem A tradução da técnica dele Sai como Trovão do céu Trovão do céu Versus Muro do tempo E é gol E novamente a gente fica na frente do placar 3 para o máximo torneio do Tio Atisuya 2 para a aliança final do aliança 3 a 2 23 do ciclo do primeiro tempo velho 23 Vamos Flare Vamos com alguma coisa meu parceiro Ah não 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 Dá no meio velho Impacto glacial Tá longe o chute velho Tá quase no meio de campo mano O chute velho Não é possível mano E eu não tenho TP pra pôr level 3 Vai ter que ser level 2 mesmo velho Mão Contasma X Axio E é gol E não segura Empata de novo velho Mano tá 3 nessa partida aqui A gente faz um gol e ele se empata A gente faz um gol e ele se empata velho 3 para a aliança final do aliança Z 3 Para o máximo torneio do Ah eu já tinha apertado o botão velho Uchiu Atisuya Vamos com o Indy Vamos com o Indy Vamos com o Indy Vamos pela lateral como quem não quer nada velho E agora Fogo máximo E aí Nero Vai segurar nosso chute Nero Qual é que é Fogo máximo versus Muro do tempo Velho O TP do Nero não acaba não Mano Cê é doido velho Nosso TP já acabou duas vezes E é gol Ele não segura E a gente fica na frente De novo O jogo já tá pegando fogo Ao contrário do jogo anterior velho Que foi poucos gols Isso aqui tá sendo muitos gols velho 4 para o máximo torneio 3 para a aliança final Que eu dou no meio Ah velho Eu sempre aperto o botão Mas deu certo Dessa vez o contra-ataque deu certo Vamos Flare Vamos 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 Agora Élice dinamite Versus muro do tempo velho Será que a gente vai abrir uma vantagem agora Será Não O Nero defende E o Nero tá defendendo Mano Ele defendeu velho Agora me surpreendeu É sério mano Ai velho Apertou Mas tô errado Ah Oh louco Deu no meio grandão Então segura meu chute velho Então segura meu chute Dark torneio Huracão escuro Huracão escuro Versus muro do tempo velho Será que agora a gente marca? E... Defendeu E o Nero defende E o Nero defende mais um E lá vem o contra-ataque O contra-ataque do aliança final Boa, 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 boa Vamos afrodir Vamos afrodir Vamos afrodir Agora a hora do chute Uptura celestial Vamos colocar uma pressão aqui no time dele velho Uptura celestial Versus muro do tempo Não é possível que ele vai defender velho E é gol E não segura E a gente abre uma vantagem Cinco para o máximo torneio do Tio Atisuya Três para a aliança final Do aliança Z Faltando menos de um minuto Para acabar o primeiro tempo velho Menos de um minuto Vamos velho Dá para alguém roubar a bola Impacto glacial Mano, se a gente tomou um do mei de campo Praticamente Ih, agora ele me endou Impacto glacial com furacão de fogo Então seria um Vendaval de fogo Ih, tô sem TP Só tem level 1 velho Velho, a mão fantasma não vai segurar não velho É gol E diminui o placar Cinco para o máximo torneio do Tio Atisuya E a quatro para a aliança final Do aliança Z A uns 30 do primeiro tempo velho E a partida Tá para acabar o primeiro tempo E ele já deu no meio ali velho Não gostei disso não Já apertei o botão errado de novo velho Boa, boa, boa Vamos que dá, vamos que dá Vamos que dá Vai ser level 1 mesmo velho Buracão escuro E o Valtemontanho vai defender com seu terremoto Acho que não vai nem passar velho Vai nem passar Sabia que não ia passar Fia da mãe velho Vamos, vamos Dá no meio velho Vai, 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 vai Vai dar tempo da gente derrubar essa porra aí Deu ruim velho Fogo cruzado Num contra-ataque perfeito do Fubuki E o Fubuki faz o contra-ataque Já mete O fogo cruzado tá bem longe Eu tô sem TP Deu ruim Eu tô sem TP Deu muito ruim velho Faltando menos de 10 segundos Eles empatam a partida Faltando menos de 10 segundos Pra acabar o primeiro tempo Eles empatam a partida velho Cinco para a Máximo Tornado Cinco para a Aliança Final Que jogo eletrizante Ninguém desiste É um gol lá Um gol aqui velho E esse primeiro tempo que não acaba Acabou Velho Que jogo tenso mano E acabou o primeiro tempo O jogo disputadíssimo Jogo acirrado Jogo tenso velho Tô quase narrando aqui Tô quase Me mandando meu currículo aí Pra narrar essas partidas de futebol aí Da Globo Da Band Não sei da onde velho E sem mais delongas Já vamos pro segundo tempo velho Que o jogo tá pegando fogo Cinco a cinco mano Os cara fez dois mil gols Na gente seguido velho Os cara não é bobo não velho Os cara não é bobo não mano Tem que ficar ligeiro Caramba Que jogo tenso velho Cinco a cinco E começa o segundo tempo Depois eu vou dar um carrinho aqui Por quê? Porque eu só dou carrinho velho Ah velho Você não vai passar por mim não Vamos Shadow Poxa ele vai passar por mim sim velho Quem falou que ele não ia passar? Olympos Armory E o Fidel passou pela gente aí velho Mas não vai passar Passou pelo Domo também Boa Mano o Rococó não recupera não Ai não não Ai que sorte Joe Que sorte Não velho Não Você tá de Doidíssimo Ai 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 Vamos Flare Vamos velho Eu confio Eu confio Eu confio Eu confio Nunca duvido hein Hélice dinamite Magnet Magnet Strill E Hélice dinamite Versus Muro do tempo Ih Defendeu mano Caramba Nero Qual é que é Meu parceiro Vamos pegar a bola do Tobitaka aí, time Agora Boa, consegui Vamos afrodir, vamos afrodir Vamos mostrar pra ele nosso poder E um carrinho Agora Que jogada foi essa Vocês viram, velho, na cara do Nero, mano O Pintura Celestial Na cara do Nero Que jogada doida, vocês viram essa daí A gente foi driblando todo mundo A gente ia dar uma carretilha Mas a gente chutou Chegou Novamente a gente passa a frente Seis para o máximo torneio do Chihuahua Cinco para a aliança final do Aliança Z Vai, vai, isso, boa, boa, boa Tô com a bola Ai, dessa vez eu confundi Vamos, Domo, vamos, Domo Ah, velho Espada de Odin Odin Sodo Espada de Odin Versus Godohando X Mão Fantasma X É GOOOOOOL E é isso que eu tô falando Toma lá da cá É um gol aqui, um gol lá É um gol aqui, um gol lá Seis a seis A partida emocionante Disputadíssima, velho E eu vou partir pro ataque com o Goenge, velho E o Goenge rouba a bola do Goenge O Goenge rouba a bola do Goenge E lá vem o Goenge pro ataque com o seu Level 2 Tempestade explosiva Tempestade explosiva, eu tô sem TP Mano de Deus, velho Olha a virada do aliança final aí, velho E é gol E vira a partida, vira, vira Sete para a aliança final do aliança Z Seis para o máximo torneio Do Chiwachi Suya Sete a seis de virada aos oito do segundo tempo, velho Eu vou partir pro ataque, mano E... Fogo máximo Ah, velho Terremoto Of Quaker Ele vai diminuir a potência do chute, velho Vai chegar fraco no Nero O Muro do Tempo vai defender Certeza, velho Me defendeu Que jogo, velho Que jogo Nove do segundo tempo, velho Boa, Shadow Já roubou a bola e agora vou tocar pro 100, velho Eu vou tocar a bola pro 100, mano Vou chutar Trovão do céu Trovão do céu Versus Muro do tempo Quem vai se dar melhor nessa? Não é possível que ele defenda, velho Defendeu, mano Ah, velho Isso tá de brincadeira, mano Ele tá defendendo o Trovão do Céus É uma técnica muito forte, velho Caramba, mano Lá vem o contra-ataque desses caras, velho Vamos, vamos, vamos Alguém, alguém com o TP cheio Ah, velho Impacto glacial, velho Meu time no segundo tempo aqui, mano Tá demorando pra recuperar o TP, velho E vai Opa, boa, Shadow Vamos diminuir a potência do chute Buracão escuro Diminuir, mas ah Não vai adiantar de nada, velho Porque o Rococó tá se TP, mano E é gol E agora quem ampliu pra cá É o Aliança Final Que marca seu oitavo gol Oito para a Aliança Final Seis para a Máxima Tornado, velho Não é possível, mano Caramba, mano Vamos, Coyote Vamos, Coyote Eu confio na potência do seu chute, meu parceiro Vamos, vamos Vamos pela lateral aqui Como quem não quer nada, velho Vamos pela lateral Eu vou chutar, velho O tiro E é gol E diminui o placar Ah, sete para a Máximo Tornado Oito para a Aliança Final E o Nero tá Tá CTP, velho Aparentemente tá CTP, mano É a oportunidade que eu tenho de empatar essa partida, velho É a oportunidade que eu tenho de empatar essa partida, velho Toca bola, toca, toca, toca Toca pau O game que tem o TTP cheio Véi, ninguém tá com TTP, velho Pra chutar ninguém, mano É sério Vai você mesmo Vai você mesmo, Domon Mano, seu furacão inverso é muito forte, velho Ah, que tornado Furacão inverso Ih, velho, ele já recuperou Tá de brincadeira, velho Muro do tempo Pensei que eu ia conseguir me aproveitar, velho Mas eu acho que o TTP dele vai baixar agora, velho Mano, ele recupera o TTP muito rápido, velho Como isso, mano Vamos tentar roubar a bola Que boa Toca lá É a vez Vamos, Afrodir Afrodir Você tá muito atrás, velho Vamos, Teres Vamos Boa, Teres Boa, Teres Salvou a gente, velho Caramba Mano, tá tensa aqui, velho Toca Boa, boa, boa Vamos, Afrodir Vamos, velho Eu confio, Afrodir Eu confio, eu confio Eu confio, eu confio Proptura Celestial Do, do Blink Proptura Celestial versus Muro do Tempo, velho Não é possível Duvido, eu confio Se ele defender, eu vou ficar muito bravo É gol Empata a partida novamente Tá tudo igual Oito para a aliança final da aliança Z Oito para o máximo torneio do Tio Atsuya, velho A gente abriu dois gols e eles chegaram A gente abriu dois gols e a gente chegou, velho É assim, mano É assim, mano É assim Eu vou pro ataque com o Flary agora, velho Vou pro ataque com o Flary Vou usar level 2, mano Huracão de fogo cai Ah, velho Está de brincadeira Porfie Cracker Terremoto Não vai nem passar Imaginei que não ia passar Mas temos aqui o Goenge, velho Vamos disputar com o Fubuki, velho E a gente ganhou a disputa com o Fubuki aqui, velho Não do Spark Boa Ganhou uma disputa com o Fubuki, velho Eu vou partir pro ataque com o Sem, mano Vamos lá Trovão dos Céus Mano, essa é a chance que a gente tem de tentar virar essa partida agora Trovão dos Céus versus Muro do Tempo, velho Ele defendeu todos os nossos chutes com o Sem, velho Será que agora a gente consegue marcar? É, realmente não vai ser dessa vez, velho Fila da mãe, velho 8x8 aos 20 do segundo tempo, velho O jogo está totalmente aberto, mano Ah, não, não, não Não é possível Vamos Boa, coiote Boa, coiote Vamos, Arata Vamos, Arata Carrega, Arata Ele deu no meio Não foi falta O Juz não deu O Juz não deu falta Vou dar no meio Ah, eu já tinha apertado o botão, velho Mas vai que dá, vai que dá Ah, velho Tá de brinquedo com o My Face Boa, vamos Arata Ai, eu quero o seu Gangneer, velho Vamos Eu confio Bora Ai, Driblamos E vamos passando aqui pela Lazaga Gangneer Vamos lá, vamos lá A nossa esperança de gol agora, velho Gangneer versus Muro do Tempo E o Nero segura o chute Ai, caramba Boa, Shadow Mal, Shadow O Wendy ganhou a disputa E aí, cara Agora, o Juz F**ker Vamos, alguém 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 aqui Boa, boa, boa Vamos, Flary Vamos, Flary Pra chegar o mais perto possível Pra tentar marcar esse gol Ah, velho Boa, deu certo Deu certo Ainda fiquei com a bola Quase Vou disputar com o Fubuki Caramba, que tenso o Fubuki ganhou da gente Snow Angel Velho, que jogo tenso, mano Boa, vamos, Coyote Vamos, Coyote Vamos, Coyote O tiro O tiro O tiro versus o rei de próximo E é gol E a gente vira o placar A gente vira o placar Os 27 do segundo tempo 9 para o máximo torneio do Tio Ati Suya 8 para a aliança final do Aliança Z Furacão de fogo Cai Ah, de novo Vez, cara, mano Terremoto Olha só, velho Vamos, Shadow Vamos, Shadow Ah, velho Tá de brincadeira, mano Vamos, vamos, Goinge Vamos, Goinge O Fubuki chato, mano Vamos, Fih Alguém tá no meio aí dele Pela madrugada, né Boa, boa Vamos, vamos que dá Vamos que dá Vamos que dá Ai, quase, velho Tá impedido não, professor? Tá impedido não, professor? Ele tá CTP Ainda bem Ufa, ufa, ufa Uuuh Vai ficar assim não Vamos, Edukino Vamos Vamos mostrar o nosso ganho divino Falta menos de 30 segundos para acabar a partida Fubuki chato, velho Que jogo disputadíssimo, velho E tá impedido Ai, caramba, mano Vamos, Shadow E acabou E acabou essa tremenda partida Aço, jogaço, disputaço, velho Que jogo difícil Disputadíssimo Muito bom mesmo, velho Deixem aí nos comentários o que vocês acharam dessa partida, velho Que jogão dessa terceira temporada Tá demais, velho Tá demais E é isso aí, galera Meus parabéns aos dois times Foi um jogão, velho Um fazia, o outro empatava Um fazia, o outro empatava Um abria vantagem Outro ia marcar e empatava O outro, velho Foi, mano Foi um jogão, velho Foi simplesmente um jogão Parabéns aos dois times Parabéns pra você aí A Aliança Z com seu time A Aliança Firão é muito guerreiro Seu time é muito bom mesmo E parabéns especial pro tio Atisuya Com seu máximo torneio Que ganhou essa partida E se classificou para as quartas de finais Então, galera Muito obrigado por tudo Não esqueça de compartilhar Não esqueça de dar o like Não esqueça de deixar bastante comentário Se cada um pedir pra um amiguinho, galera Vim aqui conhecer o canal E se inscrever Eu agradeço Ajuda demais, velho Vocês não sabem o quanto E é isso aí, galera E a palavra secreta de hoje Vai ser... Rococó Novamente Rococó Não, não, não Rococó não Vai ser Coyote, velho A palavra secreta de hoje Vai ser Coyote, beleza? Então eu vou encerrando por aqui Muito obrigado por tudo Lembrando que só falta mais dois jogos Pra acabar as oitavas de finais E a gente estamos quase começando Começando as quartas de finais, beleza? Então quando a gente começar as quartas de finais Eu vou fazer um vídeo Abrindo inscrições pra quarta temporada Do duelo dos inscritos Muito obrigado por tudo A palavra secreta é Coyote E é nóis Fui